A Agência de Defesa Agropecuária do Piauí divulgou hoje os dados da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Piauí. Os detalhes você acompanha agora na reportagem da Primeira Dama da Informação, Edna Maciel. Segundo os números da primeira etapa divulgados pela Secretaria, nos últimos sete anos, estes são os maiores índices de vacinação contra a febre afitosa do Estado. Os dados destacam, por exemplo, números de vacinação com acompanhamento, fiscalização e a vacinação de bubalinos, que atingiu a meta de 100%. A gente tem três importantes índices na campanha, que é o índice de animais envolvidos na etapa, que são vacinação de bovino e bubalino, que é o mínimo de 90% e nós atingimos 95,79. Índice de vacinação em propriedades, que é de 90% e atingimos 90,53. E índice de vigilância de propriedades, que é aquela fiscalização efetiva da ADAP na propriedade, que é de 1% e atingimos 1%. Então nós batemos os três importantes índices do Ministério da Agricultura. Então 53 com índices acima de 100% e 151 que atingiram essa meta. Juntando com os 20, foi mais de 95,79% dos animais declarados nessa etapa. Ainda segundo os dados, apenas 20 municípios não atingiram a meta e haverá todo um trabalho de avaliação para saber os motivos. Agora, a próxima etapa é de que o Piauí fique livre da aftosa sem a necessidade de vacinação até 2025. O secretário espera que com os resultados e mais recursos, a meta para a próxima etapa seja atingida e outras ações sejam colocadas em prática para o desenvolvimento do setor no Piauí. É algo que eu tenho certeza, né, de que ao apresentar esses dados ao governador, eu já o fiz, eu tenho certeza de que haverá a sensibilidade dele para alguns itens que são importantes para que nós possamos adquirir esse estado de livre sem a vacinação. E que ele tem feito esse esforço conosco no sentido de nós conseguirmos esse estado. Então, por isso, de apresentar os dados dele, ver a resposta dos próprios pecuaristas quanto dos nossos colaboradores, tudo isso vai convergir para a possibilidade de recursos para a nossa DAP, recursos para a SADA, para que possamos dar o suporte e o acompanhamento. Porque a partir do momento em que nós conseguimos adquirir o status de livre sem a vacinação, aumenta muito mais a responsabilidade, as fiscalizações, a necessidade de estrutura. Que tudo isso já foi apresentado ao governador e agora corrobora essa ideia dele, corrobora a ideia de cada um de nós e, logicamente, de todos aqueles que produzem. Porque um estado livre da fitosa sem a vacinação traz muito mais a possibilidade de nós termos investimentos e comercialização muito mais, eu diria assim, promissora pelo resultado que nós estamos obtendo.